Havendo o número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão, o seu expediente inicial. A presidência convida o nobre deputado Luiz Paulo para fazer uso da palavra. Para fazer a leitura da ata. Da sessão anterior. Senhora Presidente, deputada Célia Jordão, a ata reflete com exatidão o ocorrido na centésima, septuagésima sessão extraordinária, que, iniciada às 16 horas e seis minutos, encerrou-se às 17 horas e cinco minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. Primeiro orador inscrito é o nobre deputado Luiz Paulo. Senhora Presidente, deputada Célia Jordão, senhoras e senhores deputados que participam da sessão, via remota. Ontem, 7 de setembro, dia da independência do Brasil, comemoramos em 7 de setembro, dia que, importante no nosso processo histórico, porque foi a partir deste ato de Dom Pedro I, que ajudou sobremaneira a estruturar a unidade da nossa nação. E o que vimos na comemoração de 7 de setembro foram discursos de divisão, de ódio, de negacionismo, enfim, tudo aquilo que a nação não precisava assistir. E, nesse sentido, senhora Presidente, como líder do Partido Cidadania na Assembleia Legislativa, quero aqui sintetizar a nota oficial do Cidadania, publicada no dia de hoje, mas postada no dia de ontem, em solidariedade ao ministro Alexandre Moraes. Diz a nota, o Cidadania expressa sua solidariedade e seu respeito pelo trabalho que Alexandre de Moraes e também o ministro Luiz Roberto Barroso têm feito no Supremo Tribunal Federal para garantir direitos e liberdades fundamentais inscritos na Constituição Federal de 1988 que tive a honra, não eu, estou lendo, quem teve a honra foi o deputado presidente que assina a nota, Roberto Freire, que teve a honra de subscrever como deputado federal constituinte. O que o Brasil assistiu neste 7 de setembro foi um festival de desequilíbrio, destempero e desqualificação de um presidente da República que jamais esteve à altura do cargo que ocupa, nem consegue compreender o significado dos valores democráticos que partilhamos como nação. De um lado está a lei, a lei é para todos e não cabe como cidadãos escolhermos quais delas vamos ou não respeitar. Do outro lado estão a subversão da ordem, a instabilidade política e social, a intolerância e o autoritarismo. Bolsonaro age para aprofundar para a crise econômica e sanitária, que já deixou quase 600 mil mortes, 15 milhões de desempregados, mais de 50% da população em situação de insegurança alimentar, inflação à beira do descontrole, crise hídrica e desconfiança internacional. Senhora Presidente, e por aí vai a nota do Presidente Nacional do Cidadania, Roberto Freire. Lhe parte para que nos 10 minutos que tenho direito ocupei cinco para fazer esta nota oportuna escrita pelo Presidente do Cidadania. E os cinco minutos que me restam tecer meus comentários próprios em relação ao que assisti no dia de ontem e tudo aquilo que já havia me pronunciado em antecedência ao 7 de setembro. O Brasil precisa discutir os seus dramas, dramas que cada vez se agravam mais. E quais são esses dramas, senhora Presidente? Não é o comprovante das urnas eletrônicas. O drama do Brasil está na fome e na miséria e no desemprego que nos assola. O drama do Brasil está na crise hídrica e na crise de energia que estamos vivendo. O drama do Brasil está na crise profunda de carência de políticas públicas na área ambiental e até pelo contrário, do incentivo ao desmatamento que este governo produziu. A crise do Brasil, senhora Presidente, está no preço exorbitante do combustível derivada de uma política da Petrobras predatória de reajustes sucessivos dos combustíveis, principalmente, mas não só, a gasolina. Veja, senhora Presidente. E, V. Exª, não sei se já era deputado, acho que não, mas acompanhou a crise do diesel quando a Assembleia Legislativa reduziu a alíquota de CMS, lá no governo Temer. Eu pergunto à V. Exª, o preço final do diesel reduziu de valor? Não. Os intermediários se apropriaram. Então, o grave problema não está somente na alíquota de CMS, está no preço com seus reajustes que os combustíveis são colocados no mercado pela Petrobras com aval da Presidência da República. Mas a crise, senhora Presidente, não é só isso. Porque todas essas crises são sinérgicas entre si. A inflação, senhora Presidente, já está a bater dois dígitos. Dois dígitos, quer dizer, ultrapassando dez pontos percentuais. O PIB, Produto Interno Bruto, está ridículo sob o ponto de vista de crescimento. A crise institucional gera dos investidores internos e externos uma total desconfiança. E os recursos de investimentos produtivos não acontecem mais em nosso Estado. O Presidente da República não governa porque se preocupa com motossiata, com atitudes negacionistas e agredir insensantemente os outros poderes e direta e claramente a Constituição de 88, a Constituição da República. Jamais vi um Presidente da República com o tempo que está no poder cometer tantos crimes de responsabilidade. E sabe bem, V. Exª, que crime de responsabilidade gera impeachment. E o Congresso Nacional se quedou até agora com as exceções de praxe em silêncio. Há mais de cem pedidos de impeachment. E o que vimos ontem, claramente, foi um golpe em marcha. Um golpe em marcha. Então, o que é necessário de todos nós? Primeiro, a maioria da população brasileira quer o Estado democrático de direito. A maioria da população brasileira quer que o Brasil saia desse buraco que está metido. E quando falo na maioria, Sra. Presidente, eu me respaldo nas pesquisas de opinião que tenho lido. Aproximadamente 75% da população e apenas uma minoria sustenta questões que estão fora dos preceitos constitucionais. desejando agora o golpe bilíngue, porque desejam o golpe em português, inglês, espanhol e francês. Golpe bilíngue, rasgando a Constituição. Então, é hora da sociedade resistir a essas propostas golpistas. Se resistir no discurso, resistir indo também fazer manifestações democráticas nas ruas, resistir em todas as instâncias de poder. E cabe ao Congresso Nacional sair de cima do muro e fazer com que o impeachment comece dentro do rito estabelecido a caminhar dentro do Congresso Nacional. Impeachment é instrumento constitucional. O Estado do Rio de Janeiro, neste ano e o ano passado, iniciou o ano passado e acabou esse ano, usou o instrumento do impeachment. Por quê? Para ter impeachment, basta haver crime de responsabilidade. O impeachment é um instrumento que eu chamo jurídico, administrativo e político. Eu pergunto, politicamente, a minoria querendo dar um golpe contra a maioria, não existe o ambiente político? Existe. O crime de responsabilidade definidor está constatado com qualquer das hipóteses, qualquer das hipóteses, inclusive o desrespeito, a harmonia e o respeito entre os poderes. Ora, se existe o tema jurídico, existe o crime de responsabilidade definidor e existe o ambiente político, por que não fazer os procedimentos andarem? se vai acontecer ou não, tem que iniciar, porque, volto a dizer, não dá mais para toda semana a mesma lenga-lenga golpista e de ruptura com a Constituição de 88. Nós queremos, senhora presidente, manter vivo o Estado democrático de direitos. Eu fui às ruas, senhora presidente, muito jovem, lutar para que não tivéssemos mais ditadura e o Brasil implantasse um regime democrático. Foram muitos anos de demanda, e o golpe foi 64. E a abertura ampla, geral e restrita só veio depois, no finalzinho da década de 70. No finalzinho. Durante esses anos, anos todos, a gente sonhou em voltar a vigera democracia em nosso país. mais de 50 anos se passaram, senhora presidente. E eu, novamente, verifico que os riscos são iminentes. Os riscos são iminentes. É hora da gente dar um basta nisso tudo. Não adianta mais que alguns, com reta intenção, tentem amenizar as contradições. Porque não é isso que o presidente da república deseja. O que ele deseja é radicalização para se aproveitar da radicalização. Porque se ele fosse um democrata, ele não teria medo das ruas. Por que medo das ruas no sentido do voto? Por que medo da eleição? Quem tem maioria ganha eleição. Ele não ganhou uma eleição com voto eletrônico? Ganhou. Não se elegeu deputado diversas vezes com voto eletrônico? Se elegeu. Por que tem medo das urnas? Deixa as urnas falarem. Se ele tiver respaldo popular, se elege. Se não tiver, perde a eleição. Mas, senhora presidente, golpe, não. Não. não havendo mais oradores inscritos, a presidência suspende os presentes trabalhos para reabri-los às 15 horas. Está suspensa a sessão. Uma boa tarde. Eu vou falar muito E aí, oi,